Vamos lá, o videogame tá ligado aqui, né? E ele tá ligado assim, ó Esse é o jeito que eu dou pra ligar os games meu aqui em casa Quando eu não tenho um adaptador ou game, ou seja, qualquer coisa Que eu não tenho essa entrada, eu dou um jeito Eu pesquiso primeiro qual é a fonte, né? E qual é a real da fonte e ligo ele, entendeu? Aqui eu não tenho uma fonte Aqui eu liguei a fonte, aqui a fonte ligada, ó É uma fonte de 9 volts, né? Uma fonte de 9 volts Aí você só liga ele, só procura na internet qual é o conector da fonte Vou dar um exemplo aqui Vou botar aqui pro computador e volto Pera aí Pronto, tá cheio aqui, ó Vou botar aqui É o videogame mesmo que tá ligado aqui, ó Vou desligar aqui, ó, você vai ver Tá vendo? Vou ligar de novo Ligado Aparecer ali Ó, já não quis funcionar já Vou desligar e ligar de novo Essa é porque a fita deve tá suja, né? Aí, pegou Olha lá, agora vou mudar aqui pro computador Vou mudar aqui pro computador pra vocês verem como é que eu faço a pesquisa Não, HDMI Tá ligado no meu PC ali Pesquisa a fonte, né? Aqui tá no meu jogo, né? Você pesquisa a fonte Aqui tem a fonte, tá vendo aqui? Fonte original Super Nintendo Tá vendo? Aí você vem aqui, ó Tenta vir aqui no desenho dele E ver onde é que é o positivo e o negativo Tá vendo? Aqui tá cruzando o positivo e aqui negativo O positivo é em volta E o negativo é dentro, no meio Ou seja Aquela entradinha pequena, fininha Seria o negativo E em volta dele seria o positivo Então é assim que eu dei Que eu dei um jeito de ligar Beleza? Então pra quem quiser ir Pra ver como é que liga esse negócio Sem fonte, né? Você faz isso